Vamos lá fazer uma visita, só mais uma vez, pô, acabei de ganhar uma arma lendária Vou ganhar uma granada lendária, pode ser interessante, né? Vai que o Handsome Sorcerer tá empolgado hoje e me arruma mais um item lendário, né? Vai que ele me arruma uma conference call, vai tornar a minha vida tão mais fácil, né? Tão mais tranquila, então vamos ver aqui, deixa eu ver aqui Ah, Mímico, vai caçar o que fazer Vai caçar o que fazer, Mímico? Eu sei que a galera aqui tá uma galera gigante, tem mais um Mímico aqui Deixa eu ver, vai lá, vocês se explodam Não é comigo não, meu irmão, não tem nada a ver com vocês não Estão brigando aí, eu quero vocês cada vez mais desunidos Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante Nossa, foguete, nossa, foguete interessante aqui, ó Vou substituir Esse nível 62, esse nível 60, vou deixar ele quieto aqui Vamos lá matar o Handsome Sorcerer, só mais uma vez Porque, na moral, é... É uma luta que não é difícil Dá pra você chegar aqui, causar o terror É um chefe que não é difícil de você matar Então dá pra você simplesmente chegar aqui, ó Bora Vamos acertar a cara dele, a cabeça dele aqui Ah, eu me liguei no colar de mesmo dele Parece que você só consegue acertar Nossa Você só consegue acertar o ponto crítico desse infeliz Depois que isso... Foi, peraí, eu tô ligado que eu tô sem a minha granada Não, tô sem a minha relíquia Vamos aqui Preciso acertar a cabeça desse infeliz Mano, esse shot é lindo, mano Mano, esse shot é lindo, meu irmão Pô, agora vai complicar a minha vida Nossa Se ligue na pressão aqui Que esse cara é sinistro Ele ataca com fogo Vamos voltar aqui a pressão pra cima dele Beleza Agora Desce aí, mano Desce, desce Beleza Uhul Tá vendo a luta rápida A luta rápida Tranquila Né Vamos ver aqui Opa, mais uma Magic Missile Beleza Magic Missile é tão raro Agora tá tão tranquilo Consegui uma Tudo bem Vou fazer aqui o seguinte Acho que ele não deixou cair nada interessante A granada aqui não foi pra nada Um escudo que também não Não foi interessante pra mim agora Deixa eu ver aqui Se deixou cair mais alguma coisa Tá, acho que o que ele deixou cair de especial mesmo Foi A Magic Missile Que tudo bem já é algo Que é raro o suficiente É tão raro quanto uma arma lendária É difícil de conseguir Beleza Ele só deixou cair isso Eu vou fazer o seguinte Pra não ficar chato, né De ir lá Matar o cara não sei quantas vezes Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou lá no DLC do Torg Rapidinho Vamos ver se eu consigo mais uma pistola Nossa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E Bom Isso aqui é interessante Vamos lá Doze, mano Ah, meu Deus do céu Tá, tudo bem Vou pegar essa Shotgun aqui Podia ser pior, né Sempre pode ser pior Eu vou fazer o seguinte Me deu até vontade De voltar mais algumas vezes Aqui no Handsome Sorcerer Mas isso vai ficar um pouco chato Deixa eu ver aqui Vou no Vamos ver se eu consigo achar a minha Qual o nome daquilo Uma Pocket Rocket Do nível 62 Que aí eu consigo Causar um dano melhor na galera Opa Beleza Se vocês verem aqui, ó Poderem Podem perceber aqui, ó A Pocket Rocket que eu tenho Ela Causa menos dano Por exemplo Aqui eu tenho Causa 50 mil de dano Essa aqui causa 81 mil Então causa bem mais dano Bem mais dano Mesmo Então eu vou comprar Deixa eu ver se eu tô vendo Ah, tá Então eu vou comprar Isso aqui Eu vou trocar Minha Pocket Rocket Cadê Vou vender a minha velha Né Peraí Não posso vender Deixa eu ver aqui Ok Beleza Eu vou fazer o seguinte Agora Eu vou tentar fazer o farm Da Conference Call Conference Call não Conference Call eu teria que fazer o farm Do Handsome Saucer Eu vou tentar fazer o farm Do Qual o nome daquilo Não Não posso fazer o farm Isso Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Como tá fácil Matar o Handsome Saucer Eu vou matar ele Mais 10 vezes O que esse infeliz Deixou cair Na verdade foram Dois Impaler Aqui, ó Impaler Que é um escudo Que quando você toma dano Ele lança umas bolas De corrosão Perseguindo o inimigo É um escudo Que não Mas ele pode ser muito bom Com Sei lá Quem consegue ter Regeneração de escudo Muito forte Tipo Tipo Axton Ou a Maya Ou até a Gage Sei lá Ele deixou cair o Cradle Meu Deus do céu Esse escudo é o escudo Mais zoeira De Borderlands Que o efeito especial dele É o seguinte Quando você toma dano Existe uma chance De ele lançar Uma cópia do escudo Na direção de mil Que explode Só que esse escudo Que explode Tipo Ser o efeito de reload Da Tidior Causa um dano Muito pequeno Então não faz Menor sentido Então eu não vou pegar Nenhum dos três E ele não deixou cair A minha Conference Call Que eu queria tanto Mas deixou cair Uma Potential Development Que é uma Shotgun Que pode causar Mais dano Que a Conference Call Ela Ela gasta Quatro Munições Quatro balas Por tiro Mas o dano dela É muito bom E ela não tem Esse efeito Da Conference Call De chegar lá na frente E se transformar Em várias Então Talvez Não seja mais forte Que a Conference Call Mas mesmo assim A ideia é uma Shotgun Muito boa E bom Eu fiquei satisfeito Além disso Eu encontrei também Num Num dos Kai Shots Esse Negócio aqui Esse Class Mod Que é um Chaotic Neutral Monk Class Mod Que vai me dar Mais Magazine Size Mais Money Shot Mais Velocidade de Tiro E mais Asbestos Só que Asbestos Eu ainda não posso usar Porque eu ainda estou No nível 62 E eu precisaria estar No nível pelo menos 60 e alguma coisa 64 Para pegar mais um ponto aqui E um ponto aqui Então não sei se vale Tanto a pena assim Então acho que eu vou utilizar Aquele que eu estava usando antes Aliás não Acho que eu vou deixar Assim por enquanto Por causa da velocidade de tiro Vou ver ainda Deixa eu ver aqui Ainda vou tentar pegar Esse Kai Shot aqui Mais uma última vez Vamos ver se cai Uma coisa aqui Ainda não apareceu Nada interessante 19 19 é bom Opa Consegui uma pistola Da Hyperion É Não Vamos deixar quieto Vamos embora Agora eu vou fazer o seguinte Eu estou com bastante Iridium E eu Acho que não vou utilizar Por enquanto Não vou utilizar Pelo menos não Com esse personagem Vamos voltar aqui No Cadê A gente pode gastar O Iridium Com isso aqui Flame Rock Refugee Vamos gastar O Iridium Todo 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 No Nas máquinas de vendas Da Tina Vocês lembram que a Tina Também tem máquina de venda Então a gente pode usar Aqui Vamos gastar O Iridium Aqui Vamos ver No que é que Vai sair daqui Vamos ver Nossa Quase morri Quase morri agora Nossa Outra explosão Bora ver Opa Já caiu mais um Iridium Aqui E caiu até Uma shotgun Interessante Beleza Bom Eu cansei de fazer isso Caiu nada interessante Demorando muito E eu acho que eu já estou com Uma shotgun Que dá para fazer O que eu estou querendo Vamos lá para o Destructed Peak Beleza Então essa é a área Que você vai conseguir Passar para Os Overpowered Levels Beleza Então a gente tem que falar Com a Tênis Tem aqui Você pode mudar Aqui o personagem Essas coisas Vambora 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 Então agora ela vai dar Uma missão Para a gente Uma missão Leve Aqui ó Nível 62 Então posso pegar ainda Então vamos lá Tranquilidade Deixa eu trocar aqui Minha Botar Chain Botar Chain Lightning Vou botar a Vou botar a Vou botar Chain Lightning Que eu posso recuperar a vida Praticamente De forma Imediata Então vamos lá Ah meu Deus do céu Tá tudo bem Ainda não é essa não Calma Vambora Vambora Pronto Agora sim É a missão É essa aqui Que é Pera aí Ela me deu uma cabeça É isso mesmo Não Não Me deu um skin Põe um skin Pera 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 Foi Foi um skin Vambora 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 Ela quer que você Pegue Essas cebolas Que são Ela falou Se você pegar Bom As cebolas São explosivas Se você pegar A cenoura É isso que acontece Você morre Tchau 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 Tchau